Música Desfios não me metem medo Nas curvas tenho os teus segredos Em minhas mãos Estou a ser os pés Perfumes da madrugada Da janela da sacada Eu vejo o céu Decorando a praça Então vem Eu te abraço Se não vier vou te buscar Você não tem escolha Com graças intermináveis Em noites agradáveis Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Não só me desce escadas Após longas caminhadas Eu quero mais Eu quero mais Então vem Eu te abraço Se não vier vou te buscar Você não tem escolha Então vem Eu te abraço Se não vier vou te buscar Você não tem escolha Eu te abraço 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 Correndo de novo no nosso jardim bonito É uma lata faranda que ainda pode ver Os brinquedos espalhados no meu jardim Você me canta sem saber do mundo E às vezes procurando um abrigo em mim Sorri, corre pra te abraçar Quero te ver correndo de novo no nosso jardim bonito Quero te ver correndo de novo no nosso jardim bonito Quero te ver correndo de novo no nosso jardim bonito Quero te ver correndo de novo no nosso jardim bonito Quero te ver correndo de novo no nosso jardim bonito Tchau, tchau. 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 Tchau.